Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. Olha aí, a galera já está abrindo aqui toda a área do urânio, do minério de urânio, que eu estava até agora enrolando para abrir isso aqui porque eu não tinha necessidade. Então agora chegou a necessidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou aproveitar e já vou abrir essa área aqui para conectar um lado no outro, porque eu não tenho conexão ainda entre os dois lados. E o meu tubo passa por aqui e a gente poderia já aproveitar e conectar essa tubulação para o lado de lá. Se eu passar o tubo por aqui, acho que por aqui, na verdade, porque aqui eles só entram com o traje e a gente já faz essa ligação entre os dois lados já que ainda não tem. Tiraria essas duas portas aqui. Vamos já fazer essa interligação para já que os duplicantes tenham duas saídas. Deixa eu colar aqui a blueprint do... Espera aí. É essa aqui. Deixa eu já colar ela aqui. É aqui. É aqui, né? Tá certo? É aqui. Beleza? Aqui eu coloco o sub1, né? Sub1 aqui. Certo? E aí eles vão acessar essa área aqui. Aí, para não ter problema durante essa construção aqui, vamos cancelar esse bloco. Cancela este bloco e tira este bloco aqui, ó, de aço. O que que é que eu não tenho aqui que ele tá marcando? Alumínio, tá? Beleza. Então, vai ficar essa altura aqui. Então, se a vem até aqui, até aqui, ó. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Abre aqui mais dois e vem até aqui. E isso aqui sai fora. E aí eu passo a tubulação lá para o outro lado também. E a gente tem essa interligação aí que já demorou para fazer, né? Aqui eles não alcançam. Vou fazer mais um aqui. Vou colocar escadas aqui, senão... Uma aqui. Aqui eles conseguem construir tudo. Aqui eles passam. Aqui eles também conseguem construir tudo. Aqui também. E aqui, escadas nessa área aqui. Certo? Certo, né? Só que aqui, eu ainda não fiz a lateral do lado de cá. Então, eu não sei exatamente até onde esse tubo vai. Ainda não defini qual que é o limite aqui do lado esquerdo. Lado direito eu já defini, né? Que é aqui, ó. Essa linha aqui já está definida. Mas só de ter a tubulação do lado de lá e ter um... Uma saída. Porque o que que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei os drecos, né? O viveiro de dreco. Na área onde eu fiz aqui a saída aqui, ó. Tem quanto de distância? distância daqui até o limite. Estamos falando aqui de... 41 blocos de distância. A partir do... 41 da onde? 30... 28... 37... 41 daqui, ó. 41 é aqui. Tá certo? 41. Então, aqui é o meu limite de distância. Então, nessa área aqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Mantendo o viveiro de dreco aqui, né? Não tem problema. Eu faço toda a saída de trajes, igual eu fiz daquele lado. Só que aqui, eu ainda não tenho saídas... De... Ó, essa escada aqui... Putz, ela quase ficou no lugar certo, hein? Vai passar dentro do vácuo aqui. Como é que tá essa temperatura aqui? Tá conduzindo legal agora. Tá mantendo aqui as turbinas de novo. Tá roubando toda essa temperatura aqui. Ó, como baixou agora. 971. Tava 1400 aqui, se eu não me... 1300, né? Tava 1300 aqui a temperatura. Como tá roubando legal aqui essa temperatura. Tá indo tudo nessa direção. E aqui também tá roubando um pouco. Mas aqui já tá bem mais frio, ó. Aqui a gente já tá falando de 600 graus. Eu já posso até derrubar esse material todo aqui. Hum... Não me parece uma má ideia, não. Já derrubar esse material aqui. Já deixo essa obsidiana disponível. Passa uma escada aqui. Mas aí não, pô. Aí vai... Ah, não. Podia ser assim de arenito. Não ia dar problema, não. Obsidiana, né? Já tá aqui dentro. Passar essa escada aqui, ó. 1, 2, 3, 4 de altura. Aqui eles conseguem escavar tudo. Aí, 3 pra baixo. 1, 2, 3, 4. Escavariam aqui, né? Então, vou fazer aqui. Até aqui. E até... Ué, acabou a obsidiana? Caramba. E até aqui. E eu já começo já a derrubar... Todo esse material quente já. Aqui eu tenho que subir mais um pouco ainda. Tenho que tirar esse obsidiana daqui. Fazer o seguinte, então. Até aqui, ó. E já vamos jogar esse obsidiana quente já pro chão. Ó, o telescópio acabou de achar outra coisa aí no espaço, hein? Já fez o barulhinho. Escava aqui. Escava aqui. Aqui. Peraí que tem que escavar o abissalito, né? Esse aqui tá quente. 400 graus, ó. Esse abissalito aqui tá... Daqui até aqui. Daqui até aqui. Estresse controlado. Tudo tranquilo. Tem que escavar até aqui, né? Mas acho que eles não chegam aqui. Tá vendo? Todo esse material quente aqui eu tenho que jogar pro chão. Deixa eu ver aqui na visão de calor. É isso mesmo. Passa a escada direto logo. Porque se triscar um gás aí... Coisa linda. Morrendo de fome. Ah, tá. É o Thiago. Mas ele tá dentro do fogo. Ah, eu já tinha mandado ele lá pra cima. Já tinha até esquecido. Conta é de banco de dados. Ó, já tem 75 bancos de dados. Deixa eu ver a pesquisa aqui que eu tô fazendo atualmente. O que que falta, na verdade, né? É... Eu tenho que terminar o... Ah, já tá já na destruição de alta velocidade. Ó, a broca já tá quase disponível. Acabando já as pesquisas. Não deveria tá nela, né? Ou deveria? Deveria, sim. Deveria. Vamos lá. Então... Opa. Essa parte aqui. Beleza. Deixa aqui. Tranquilo. E aqui, essa tubulação... Ela vai atravessar de um lado pro outro. Mas eu ainda não sei exatamente aonde que ela vai parar. Mas eu sei que essa tubulação aqui é a tubulação de interligação entre os dois lados, ó. Ela faz esse caminho aqui, ó. Bimba. Certo? Aqui já era. Deixando assim, eles conseguem descer na escada. Sem problema. Ó, ainda faltou aqui alguns detalhes ainda, ó. Tem que escavar isso aqui. O que não alcançar, eu faço depois a escadinha. Aqui, ó. Tudo isso aqui vai pro chão. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. E o vulcão aqui eu deixo desse jeito. Poderia até fazer uma placa de condução na frente da saída do vulcão. Né? De carvão. Que aí ela tampa a saída do vulcão. Que ela vira... Carbono refinado, né? E eu consigo limpar tudo aqui. Só fica o carbono refinado na frente. Vou dar uma abridinha aqui. Só pra eu ver... Quanto falta pra esse vulcão... Voltar. Se ele já não estiver ativo, né? Bom, vamos lá. Vamos aqui pra parte do espaço de volta. Tá tudo certo aqui, ó. Tudo tranquilo. Temperatura ok. Ele tá aquecendo de novo, né? Tá aquecendo novamente aqui o vapor. Por isso que ele ligou aqui. Então ele tá entregando aqui aos pouquinhos. Atualmente tem 17 quilos. Quando ele bater a temperatura, ele para. E aí ele... Para de entregar. E aí ele continua esquentando o vapor. Né? Só que já com o que tem dentro. Né? Para de entregar pra ele. Tiago... Tiago... Tá com problema aí, Tiago? Aí, abriu e a comida é pra você. Isso, garoto. Como é que tá essa comida? 65%. Perfeito. Quantas calorias? 100 mil. Ô, louco. 50 ciclos ele aguenta aí em cima. Bom, aqui é o seguinte. O grande problema... Isso aqui eu fiz tudo de aço? Não, eu fiz de minério, né? Ó, o descompactador aqui eu fiz de aço. Ele não tem... Ah, ele tem sim. Temperatura de sobreaquecimento. Tá vendo? Tem que trocar isso aqui pra aço, ó. Que eu vou trocar a temperatura com... O que vai manter a temperatura é esse material aqui, ó. Eu vou fazer ele passar aqui dentro. E ele vai trocar a temperatura. Daqui pra cima. Então, eu vou mudar os blocos. E vou jogar um pouquinho de líquido no chão. Pra que as estruturas troquem temperatura aqui. Esse cara aqui gera calor, ó. Esse maluco aqui, ó. Então, ele vai trocar um pouco de calor aqui. Pra gente poder trabalhar aqui em cima no vácuo. Né? Mas pra isso, eu preciso de um pouco de... De alguns papéis de parede aqui no chão. Pode ser esse aqui. 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 Estão sem acesso aqui, tá? Não sei porquê. Eu vou descobrir já já. É aqui. Esses dois aqui saem, né? Tem o tamanho aqui essa sala? 152. Hum. Vai ter que tirar alguns blocos aqui a mais. Ainda não sei quais, mas alguns blocos aqui vão ter que sair. E aí, eu preciso trocar... Esse aqui. Esse aqui e esse aqui. Preciso trocar tudo pra assos. Esse aqui não tem temperatura de sobreaquecimento. Não, peraí. Cliquei no lugar errado. É, ele não tem temperatura de sobreaquecimento mesmo. Esquenta até fritar. E aí, fazendo a porta aqui, eu descubro até onde tem que ir. Por que que eles não têm acesso aqui? O que que tá acontecendo? Será que é os trajes aqui desse lado? Tem traje. Peraí, deixa eu pegar um duplicante pra ver por que que ele não chega lá. Deixa eu descobrir aqui qual que é o problema. Ele chegou até... Ah, não grudou aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar normal agora. Aí, ativou de novo. Porra, que sacanagem. Eu não tinha visto que não tinha colado aqui, ó. E esse finalzinho aqui não usa, né? Mas deixa ele aí. Vai que eu puxo pra baixo aqui alguma coisa. Então, aí essas plataformas aqui coladas uma na outra tem uma vantagem e tem uma desvantagem, né? A vantagem... É que a gente pode utilizar a mesma entrada pra tirar o material de todas aqui. A desvantagem é que fica ruim de limpar, né? A parte superior. Porque o foguete, por exemplo, ó. Vamos lá, vamos construir o foguete. Eu vou pular uma plataforma e vou construir o foguete aqui, ó. Novo foguete, motor a rádio raio. Já vamos começar a fazer essa brincadeira, já. Construir. Certo? Em cima dele eu já vou colocar o módulo do viajante que aí fica padrão a altura do módulo do viajante. E aí tem que ser obsidiando as escadas, né? Pra aguentar o tranco da temperatura. Vou puxar até lá em cima. Se a porcaria do... Do traje a jato não fosse tão zoado, né? A gente poderia utilizar ele nessa parte superior aqui. Mas é muito ruim. E nessa configuração de radiação que a gente colocou aqui é pior ainda, né? Vamos jogar uma gotinha aqui pra cada um antes de construir. Deixa eu tirar isso da ponta. Feio nafta pra isso. Eu preciso de uma troquinha de temperatura, né? Preciso de alguma superfície que troque temperatura. Deixa eu trocar o bloco primeiro onde eu vou pingar aqui. Pode ser esse bloco aqui, ó. Eu tenho uma tonelada e 300... É, tem nafta pra caramba. Tá maluco? Eu poderia usar também o... É verdade, né? Eu sempre esqueço, mano. Dá pra usar esse cara aqui, ó. Ele tem uma condutividade horrível, né? Ele é uma tranqueira em termos de condutividade. Mas eu acho que ele resolve o problema aqui. Vacilei, né? Aqui, ó. Já tá aqui na mão. Só que tem que ser feito de... Aço. Urânio não pode, né? O gistênio, putz, teria que ser de alumínio. Teria que ser de alumínio. E eu não tô fabricando mais em lugar nenhum, né? Eu tirei lá de dentro. Coloquei aqui, ó. Vamos fazer um pouco. Acho que eu não consigo fazer, né? Tá tudo travado aqui, ó. O material tá aqui dentro. Tem urânio aqui dentro, ó. 390 quilos de urânio a 3.293. Isso aqui é um perigo, né? Se eu quebrar aqui essa garrafinha, cair no chão aqui, meu amigo. Pode esquecer. Eu tenho que fazer um cano pra tirar ele daqui e pingar ele fora da base desse urânio. Vamos ver se chega mais um dupe. Não. Nenhum aqui me interessa. Pera aí. Não, nenhum me interessa. Escaldando. Tá quente aqui? Sim. Tá louco. Certo. Vamos ver o que tem na impressora. Eu nem tinha visto. Chegou mais prêmios. Vamos lá. Manda um negócio bom aí, pô. Bora. Ih. Ah. Me respeita, rapaz. Olha aí. Esplêndido. Até que enfim é uma coisa decente, né, mano? Caramba. Perfeito. Agora sim. Né? Temos aí 3 camas diferentes aí. Camas esplêndidas, hein? Coisa chique. Até que enfim, pô. Vamos lá. Tem mais? Manda mais uma coisa esplêndida aí. Duvido. Acabou. Mas tá bom. Só de ter vindo essa cama aí já. Boa. Certo. Tudo certo. Tá. Vamos lá. Eu falei que ia mandar fazer aqui. Como é que tá as cápsulas dentro? Olha, Manos. Vocês viram aqui? Tinha um urânio aqui. O que? O que foi isso? Ai, caramba. Tá o urânio parado aqui, ó. Como é que tá lá dentro? Derreteu aqui. Acho que eu esqueci de desligar, né? Essa temperatura aqui. Eu vou perder ela inteira se eu não mandar isso aqui de volta lá pra cima. Aí, boa. Por isso que eu não tava produzindo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Aproveitar que já tá aqui. Já que quebrou mesmo? Lá dentro não tem risco nenhum. Faz aí pra mim... Ih, eu não tenho mais minério de alumínio. Mano, vai de aço mesmo, então. Eu tenho pra escavar, mas como a escavação é muito lenta e eu não quero perder tempo. Deixa. Esquece. Poderia até desconstruir algumas coisas de alumínio. Mas vamos fazer de aço mesmo, ó. Aqui. E a gente vai trabalhar assim, ó. Troca a temperatura aqui. Troca a temperatura aqui. 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 E aqui. Certo? Dessa maneira, não preciso nem me preocupar mais. Só coloco um... Um negocinho no chão onde eles vão pisar pra trabalhar, né? E eu acabei tirando à toa as esculturas aqui, ó. Pimba. 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 E pimba. Certo? E aqui, ó. Trocou a temperatura aqui e acabou. Obsidiana. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pera aí. Essa altura eles alcançam? Quatro de altura. Eles não vão alcançar aqui, né? Tá. E aí... Daqui pra cá. 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 Olha aí. Já usa a temperatura daqui e finaliza aqui, caindo lá em cima. Certo? E toda a temperatura que vem desse material aqui, ó. Duzentos e... Ih, caramba. É dois sete cinco, né? Tá saindo quente isso aqui. Ah, os canos aqui tão errados, pô. Ô, caramba. Aqui é cano radiador, pô. Pode até ser chumbo, mas fica muito perto a temperatura, né? É que eles tão proibidos de entrar aqui agora. Quanto falta pra acabar? Dezenove quilos. Tá. Eu tô vendo que não tá aumentando a temperatura do ácido, do vapor aqui. É porque tá saindo daqui quente, pô. Esqueci de colocar o cano radiador aqui. Vamos só fazer um ajuste técnico aqui, ó. Ah, ganhei mais um item. Pera aí, pô. Vamos ver aqui. Já dei sorte? Pera aí que eu dou sorte de novo. Manda. Agora vai ser comum, né? É. Tinha dúvida. Eu acho que nesse episódio aqui eu ainda ganho mais um, viu? Deixa eu tirar isso daqui, ó. Aqui. Certo? Pra gastar esse material. E aí eles poderiam entrar aqui. Porque tão proibidos de passar nessa porta. Eu ia jogar nafta à toa, né? Esqueceu. Mano, eu sempre esqueço desse troço, tá? Mas porque ele é meio ruim também, tá? Aqui ele vai dar conta, provavelmente. Mas se você precisa realmente tirar muita temperatura, esse troço aqui é uma porcaria, mano. Esse painel de condução aqui. Quanto tá de radiação aqui? Ui! Ah, tá. Entendi agora. Já tá dando 670 rádio-raio por ciclo já. Eu entendi agora. Eu entendi. A radiação que ele pega, ela realmente é esse quadrado aqui, ó. É isso que eu tava confundindo. Porque ainda tava muito fraca e ele tava irradiando pros quatro lados, né? E aqui tava meio fraquinho ainda. Mas agora eu entendi. Como é que funciona? Ele vai espalhando a radiação. Hum! Tem que esfriar a lâmpada, né? E as lâmpadas eu fiz de minério de cobalto. Parabéns, Marcelo. Aí, agora sim você jogou o fino. Pode desmontar todas essas lâmpadas aí. Essa aqui, minério de alumínio. Pode desmontar. Puts, aí só perdendo recurso, né? Desmontar. E essa aqui também desmontar. Tem que trocar elas pra aço e colocar um condutor também em cima delas. Painel de condução. Acabou meu aço, hein? Que coisa. É... Acho que é assim, né? Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Eu... Bom, ele vai iluminar tudo, então tá tudo ok. Um aqui. Aqui. E aqui. Né? Ficou invertidinho? Cancelar esses canos aqui. Aproveitar aqui. Ah, aqui tava certo. Aqui tá errado. Aí, vamos ajustar os canos agora. Tá faltando alguma coisa, né? Essa porta, como ela vai ficar no vácuo, ela pode ser de qualquer coisa. Fazer essa aqui. Top. Ah, ainda não dá pra pôr, porque eu não coloquei o adaptador, né? Adaptador vai aqui. Isso liga aqui. Isso aqui desliga aqui. É, eu acho que eu acabei pôndo a lâmpada deslocada um pro lado, mas eu acho que vai dar certo. Acho que ela ilumina. Na onde precisa, sim. Não fica ruim de construir. Ah, ilumina, tranquilo. Opa. Tá, vamos puxar agora aqui o encanamento. É, esse aqui. Liga aqui. Aí, agora ficou melhor, né? Ó. Agora ficou mais certinho, ó. Liga aqui. Liga aqui. Infelizmente, ele só pega um bloco, né? Então, não tem como utilizar ele pra trocar a temperatura com mais do que um bloco. Esse aqui vai dar problema. Esse aqui, eu vou ter que construir depois o material. E ainda vai faltar aço. Eu vou ter que mandar fazer aço mesmo. E aí, finaliza entrando aqui de volta. Mas muito perto da radiação. Olha o perigo que isso aqui tá. O duplicante vai trabalhar aqui, ó. Se der ruim... Se morrer, morreu, né? Como já diria Ivan Drago. Ó, aqui já tá pronto o foguetones. E aí, eu vou utilizar a mesma manha aqui, né? De troca de temperatura. Eu posso fazer a refinaria aqui em cima. Que chique. Posso fazer ela de... Cerâmica. Não tem problema. Quando ela sobreaquecer... O problema é que se ela sobreaquecer... Tá. Eu vou fazer assim. Se ela sobreaquecer, eu dou um jeito... Ah, não dá. Pensei que dava. Não tem alicerce. E aqui ainda é perigoso, né? Eu preciso fechar isso aqui, ó. Fechar isso aqui até aqui, ó. E colocar uma porta aqui também. Você não vai ficar preso aí não, né? Ficou inacessível essa construção? Não. Eles conseguem construir. Beleza. Ó, perfeito. E mais uma porta de segurança aqui, ó. Segurança nunca é demais... Quando o assunto é radiação. E aí, pra cada foguete desse... Né? Eu tenho um tiro pra baixo. Ele pode tanto ficar assim... Enquanto ele pode ficar assim, ó. Né? Porque essas portas aqui... Elas vão mudar a posição. Elas vão pra cima. Um bloco. Eu até tinha o meu local de fabricação... Lá dentro, lá da sala de vapor. Mas eu tirei de lá, né? Porque eu tava usando bastante aqui pra... Pra derreter. Mas aqui já não tá... Não vai rolar mais não, viu? Tem urânio. Tem... Aí dá pra aquecer ele mais um pouco ainda, né? Vou fazer mais um pouquinho de aço. Que eu vou precisar lá pra cima. Só que as duas cápsulas já estão abertas. É besteira continuar aquecendo isso aqui. As duas cápsulas já... Já fizeram o que eu tinha que fazer já. Ó a temperatura do tungstênio aqui. 3.386. Começar a desmontar isso aqui. Cápsula 3 e cápsula 4. Como é que tá? Essa aqui é a nova, né? É o foguetão. Esse aqui vai ser o de exploração? Pode ser, né? Eu preciso ver o espaço em volta. Antes de começar de fato a colonizar, eu preciso explorar. Aqui, ó. Módulo cartográfico. Faltar aço ainda. Tá, beleza. Plástico tem de sobra. Plástico tá tranquilo. Ué, zero plástico? O quê? Perdi o acesso ao plástico, hein? Deixa eu ver o que aconteceu aqui na minha área de produção de plástico. Ou eu gastei realmente todo o plástico? Eu gastei todo o plástico? Não, eu tinha 33 toneladas no episódio passado. Ah, eu levei 20 toneladas no foguete. Só ligar aqui de volta. Pronto, resolvido. Esqueci que eu tinha botado lá 20 toneladas. Por isso que deu uma diminuída boa. Ó, a tubulação eles estão construindo. Ah, tá vendo? Acabou o plástico mesmo. É que tem muita coisa de aço aqui nisso aqui, ó. Que ficou marcado pra ser fabricado. Eu vou cancelar, depois eu coloco de novo. Talvez eles estejam... Ó, tá vendo? 3 toneladas de aço de volta. E eu perdi acesso aqui ao... Ao cobre. Já abre aqui também. E aí eles ganham acesso pra lá. Beleza. Agora eu posso fazer o módulo cartográfico. Pode fazer tudo. Não, ainda não, porque falta plástico, né? Agora eu voltei a fabricar o plástico agora. Mas o plástico fabrica rápido. Como é que ficou aqui o sistema? Certinho, ó. Certinho. Só vai dar problema aqui, né? Aqui eu preciso de uma escada. Eu vou alcançar lá em cima. E as lâmpadas pra valer aqui o... A sala... Laboratória. Então, lâmpadas de aço. Uma normal... Uma dessa... Fica chique aqui. Uma dessa... Uma dessa... Uma dessa... Uma dessa... Uma dessa... Uma dessa... Perfeita. Certo? Terminando isso aí. Aí já vai tá passando... Deixa eu ver se já gastou tudo aqui. Gastou? Muito bom. Libera aqui pros meninos construírem lá dentro. Entrada e saída. Como é que tá a radiação? Aí, beleza. Eu já libero aqui de novo já. Pode botar o cano de aço aí de novo. Até aqui ele vai trocar a temperatura. Tá maluco que não vai? Tá saindo daqui a quase 300 graus, mano. No... O lixo. Que temperatura que ficou aqui em cima? Dos 145. Ó, besteira. Essa temperatura pode ser... Sair toda nesse vapor aqui. Aí, ó. É assim. Esse é o correto, tá? Só pra avisar. Pronto. Isso aqui nem precisa. Beleza? Pode bloquear a entrada. E vamos liberar de novo. O trilho. Pode ligar. Liga o bicho. Ele só liga com 500, né? Já ligou já. Aí, agora sim. Ah, já terminaram os canos? Não, ainda não. Ainda faltam esses dois aqui, ó. Esses três, na verdade, né? As lâmpadas estão sendo construídas. Deu tudo certo. Aí, no final das contas, parece que o laboratório sai ainda nesse episódio. Esse aqui não tá valendo ainda porque tá muito grande, né? Deixa eu ver o tamanho que ele ficou, na verdade, aqui. Ele ficou com 134. Eu preciso diminuir 14 blocos ele. Vou ter que dar uma... 3, 6, 9, 12. Eu consigo tirar 12 blocos nessa parte superior aqui. Então, dá pra tirar mais um, na verdade. Aqui, esse cabo aqui ficou errado. Pronto. Aí dá. 4, 8, 12, 16 blocos. Perfeito. E aí, só pra dar início aqui, né? Apesar que esses de baixo aqui eu ainda não vou usar, né? O problema é aqui em cima mesmo. Então, aqui vai o planetário virtual. Vamos acelerar essas construções. Aqui em cima é o planetário virtual. E aqui embaixo é o supercomputador. Supercomputador de aço. Aqui. E... A estação de pesquisa de aço também. Aqui. Isso aqui tá construído ou tá pra... Peraí, acho que construiu com... Construiu errado isso aqui, mano. Aí tá... Tá... Não tá... Tá sem a textura. Se dane. Mete aí um... Um cacto. Ele vai de 0 a 100 a temperatura. Só que ele precisa de atmosfera, né? É... Temos aqui... Esse cara aqui, ó. Que precisa de... Acho que nenhuma planta vai... Cresce aqui. Dessas decorativas. Acho que nenhuma. O vaso é só frescura mesmo. Podia trocar o vaso por um quadro, né? Vou desmontar aqui. Trocar o vaso por um quadro. No vácuo fica difícil, Marcelo. Acabei colocando o plano de fundo aqui. Não precisava, né? Era outro plano. Vou tirar aqui, ó. 2, 3, 4, 8, 16, 12, 16. Pronto. Aí ficou fechado aqui. E pra isso aqui funcionar... Ah, ligou já aqui. O que falta? Falta um cano aqui, ó. Tá ouvindo alguém construir? Tá vendo. Ó a temperatura agora aqui, ó. 141, ó. 119. Pronto. Agora sim, pô. E aí tá trocando a temperatura aqui. Olha lá. Ele subindo a temperatura. Só que vai estabilizar, né? Essa é a ideia. E pra finalizar... Tira aqui. Vai sair o laboratório, pô. Nesse episódio. Só que eu não tenho eletricidade aqui, né? Se eu colocar... Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. A energia entra por aqui, né? Se eu passar esse cabo por aqui por cima... Aqui em cima gasta quanto de energia? 480. Eu consigo puxar um cabo normal pra lá. Ainda tem que fazer automação isso aqui. Vai dar mó trabalho. Trabalho não. Vai demorar um pouco, né? Porque aí eu levaria a energia... Por aqui, ó. Com chumbo, ó. E aí já fica um cabo de 2K lá em cima. Vai que... Preciso pra fazer alguma coisa. E aí ele ficaria... Ele entraria aqui, ó. E... Isso aqui sai fora. E entra aqui um pequeno. Só que eu preciso colocar ele pra receber também a temperatura, né? Esqueci. Tá. Vou fazer. Um pequenininho aqui, ó. De aço. Aqui. Liga aqui. E isso aqui já pode ligar, já. Já tem resfriamento. Pronto. Já põe um sensor, né? Ó. Aqui já é laboratório, tá? Aqui já é laboratório. Estações. Planetário virtual. 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 Pimba. Certo? E só falta pingar aqui agora o... O estudo da matéria. Eu removi o acesso pra eles aqui pra baixo de propósito, né? Mas eu posso colocar de volta aqui, ó. Essa escada aqui. Eles conseguem construir. O que que é que tá inacessível? Ah! Que ótimo, hein, Marcelo? Parabéns. Abre aqui. Como é que vai construir o cabo se eu desliguei a energia da estação de lançamento? Eles só entram aqui, não saem, né? Essa porta fica aberta. E essa porta fica aberta. Pronto. O sensorzinho aqui. Vai matar ninguém, né? É... O sensor... Putz, pior que aqui... Eu fechei aqui, ó. Pra um quadro, né? Não. É aqui, ó. Porque aqui eu tenho que pegar as duas estações. Tem que ser aqui, ó. Esse sensor. Ah! Ainda cabe o quadro. Aqui. Aqui. E aqui. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. E aí eu faço aqui depois. Pera aí. Aqui não tem pressa ainda que eu não vou usar isso aqui agora. Quente aqui, tá? Aqui não é brinquedo, não. Tá. Já tá feito aqui já o transformador. Só que ele vai sobreaquecer, né? Então eu preciso de um... Cara desse aqui, ó. Trocando temperatura com ele. Assim. Assim. Coisa simples. Opa! Conecta daqui pra cá. E conecta daqui pra cá. Simples assim. Certo? Eu aproveitei esse cantinho aqui, né? Que não ia construir nada. Acabei fazendo aí dois laboratórios no canto aqui. Por que não tá chegando energia aqui? Ah! Não construiu o cabo ainda. Como é que tá o menino lá no espaço? Tá vivo? Tem... 100, 206. 206. Será que ele consegue pegar tudo pra ele fazer exploração? Porque eu vou usar o Tiago pra fazer exploração espacial, né? Porque a exploração espacial é demorada, né? E tem que ser um duplicante que não vai tomar debuff de ficar muito tempo no espaço. E o único que eu tenho atualmente com o olhar estrelado é o Tiago, eu acho. Acho que eu não tenho mais nenhum duplicante que tenha o olhar estrelado. Então eu vou deixar ele fazendo esse trampo aí até ele poder explorar. Quanto falta de pesquisa espacial? Ó, só aqui é 250. Aqui falta pouquinho. Aqui é mais 4. Ih, falta bastante. Tem mais essa de 250. É, falta bastante. Ele ainda vai ficar mais um tempinho aí trabalhando. Caramba, eles não conseguem alcançar. Ah, é verdade. Eles não tem como alcançar aqui, Marcelo. Tem que... Olha o perigo. Olha o perigo. Colocar uma escadinha aqui. Aqui, ó. Eles alcançam 2 de distância, né? Aqui eles vão alcançar. Beleza. Beleza. Tá avisando aqui pra mim que não tá conectado em nada, mas eu já tô ciente. Deixa eu só... Dar aquele clear bonito aqui. E pronto. Resolvido. Ó, quando passa aqui, ó. A bolha gigante, ó. De lixo radioativo. Ela tá passando aqui 254. Ela vai trocando temperatura e ela tá saindo daqui a... 224. Que é abaixo, né? De 275. Perfeito. Laboratório feito. É isso aí, galera. Finalizar o episódio por aqui. Eu preciso dar um jeito agora nisso aqui, né? Preciso fazer aqui... Porque essa cápsula aqui dentro aqui... Essa aqui eu tenho intenção de abrir tudo em volta. Eu só não vou tirar as janelas. Porque é muito chato tirar isso aqui e não tem necessidade. Eu dou um jeito de utilizar elas dentro do meu layout, tá? É melhor do que tentar tirar elas, né? Dá um trabalho do caramba. Mas talvez eu tire pra vocês verem como é que é. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.